Música Saudações a todos Sejam bem-vindos ao canal do conhecimento Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente Primeiro eu quero convidar todos a se inscrever no canal do conhecimento Compartilhar o vídeo E deixar seu like Seu likezinho é muito importante Bom, hoje é o seguinte Eu peço para que vocês fiquem até o final do vídeo Que eu vou recitar dois poemas Um, todos os dois autorais Mas antes eu quero hoje responder algumas dúvidas Algumas perguntas Que as pessoas às vezes me fazem Então eu resolvi Eu vou gravar um vídeo respondendo essas perguntas E hoje vamos lá então a essas perguntas Eu selecionei oito perguntas Que as pessoas que mais me fazem Sobre literatura Sobre a poesia A primeira delas é O que é a poesia para você? Elas me perguntam O que é Júlio Dalvorini a poesia para você? Bom, primeiramente eu quero dizer que Eu tenho extrema dificuldade em responder perguntas Mas eu sou muito tímido Então eu fico Às vezes o meu pensamento Não corresponde com a velocidade Que deva ser respondida Mas vamos lá O que é a poesia para você? Isso Perguntaram a mim Júlio Dalvorini E eu respondo A poesia para mim É Como o ar que eu respiro A poesia é tão importante para mim Que é o meio É o meio Que eu melhor me comunico Para vocês terem uma ideia Todas as mulheres que eu tive Assim que eu tive Não Está vendo? Eu vou responder Que eu vivi Que eu fui companheiro Que viveram comigo Elas Muitas vezes elas falavam assim Júlio Por que você escreve coisas tão bonitas? Porque eu sempre escrevo cartas para elas Eu sou do tempo Eu gosto de fazer poesia para elas E elas Às vezes se emocionam Às vezes choram E falam Júlio Por que você não fala Cara a cara mesmo Comigo assim Pessoalmente Por que você não fala isso? É um mistério Eu não consigo falar Assim O que eu estou sentindo Direto para a mulher Né? Então eu escrevo Sempre foi assim Isso vem de uma timidez Né cara Eu fui criado numa família Que não é acostumado Com essas coisas Abraços Conversas de carinho Não tive isso Na infância Nem na adolescência Né? Meus pais Não comemoravam Natal Meus pais Eu nunca tive uma festa De aniversário Nunca Cantaram parabéns para mim Então hoje eu tenho extrema Dificuldade com aniversário Quando é o meu aniversário Eu fico quieto E rezo para que ninguém descubra É por causa dessa Desenvolveu em mim Uma certa resistência Né? Uma A 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 Que é Falar Né? Por isso que eu Desde criancinha Eu sempre me Voltei para os livros Porque o livro é silencioso E ao mesmo tempo Fala tanto Né? Eu sempre entrei No mundo dos livros Da literatura Então a poesia É importante para mim Porque eu me expresso Por ela É o meio da minha expressão É uma necessidade Do poeta Júlio do Alvarim Do ser Júlio do Alvarim É o meio de comunicação De codificação que eu melhor me expresso, né, então eu escrevendo eu consigo dizer coisas que eu nunca conseguiria falando olho no olho, né, então eu sou um ser poético, né, pela própria trajetória da minha vida e pelo próprio existir, né, poético em mim, né, então tá explicado, a poesia, o que é a poesia pra mim, ela é o meu meio de comunicação aonde eu sou sincero, né, no mais fiel possível ao meu espírito. A segunda pergunta que me fazem é o que é, quando e como, e como ocorre o ato da criação poética em você, né, sabe quando você sente algo assim, é, tipo, tipo esses slides, esses insights, tipo assim, você entra num lugar, você tem a sensação que já esteve ali, a poesia é quase igual, eu tô às vezes num local, às vezes tô ouvindo uma música, às vezes tô lendo um texto de outro autor, né, às vezes não tô lendo nada, às vezes tô olhando o horizonte, eu gosto muito de observar o céu, as estrelas, a natureza, pra mim é a maior obra de arte. Então, de repente, bate esses estalos, essa, é uma vontade incontrolável, né, e eu sei que é o momento, o momento de eu escrever alguma coisa. Se eu não tiver esse tipo de sentimento, essa explosão espiritual, eu não sei explicar, eu não escrevo, né, porque não vai sair a literatura. Então, quando bate essa necessidade espiritual de comunicação, comunicação com o universo, né, com a humanidade inteira, eu pego uma folha ou uma caneta, um lápis e escrevo. Assim que a poesia ocorre, né, e assim que eu percebo o momento de escrever. Eu tenho que ser muito sincero. Nunca fui, eu nunca consegui escrever algo criado racionalmente, através só do raciocínio, né. É utilizado os dois, raciocínio e inspiração. Mas eu diria que 90% da minha poesia é inspiração. A terceira pergunta é, como você vê a situação da poesia no momento e no mundo, hoje? Né, como você vê a situação da poesia hoje, no mundo? Eu vejo que a poesia, ela está, eu vou ser sincero, gente, ela está um pouco, ela está bem esquecida. Né, a poesia, ela não está mais, principalmente entre os jovens, né, a poesia não está fazendo parte do mundo deles, né. A poesia, ela, apesar que como o idioma evolui, né, com o uso, né, a poesia também evolui, né, eu não vou negar isso, né. O meio dos jovens se expressar hoje através, muitas vezes, de música, das músicas modernas, do que eles vêm desenvolvendo, do linguajar deles, né, dos jovens. E eu não tenho nada contra, né, eu acho que está evoluindo, está transformando, né, você vê, eu falando, eu vou raciocinando e chegando a essa conclusão. Mas falta incentivo, né, eu acho que do meio governamental, né, dos nossos políticos, dos nossos governantes, né, criar projetos de desenvolvimento cultural, né, onde a poesia tenha um certo destaque, né. Eu falo a poesia porque a poesia é uma expressão do espírito, né, como eu disse, eu me expresso pela poesia e melhor que pela palavra em si, né, falada. E eu acredito que muitas outras pessoas sejam assim e às vezes ficam em silêncio, né, talvez por não acreditar que possa se comunicar através da literatura, fica em silêncio. E, então, eu acredito que projetos que incentivem a cultura, que desenvolva esse plano de arte, né, que é o meio poético, né. Eu adoro ler cordéis porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, quase sem nenhum estudo, tem um dom poético tão grande, né, principalmente na região nordeste, né, lá pelo nordeste. O cordelismo, eu acho muito bonito. Mas, então, é isso. Eu vejo que falta mais divulgação, né, mais seriedade na divulgação desse meio de arte, né, que é a poesia. Mas acredito também que a poesia está aí, ela não morre. Os jovens estão, eles estão se expressando do jeito deles, né, que é o futuro, né. A quarta pergunta é, o que diferencia um texto poético de um texto não poético, né. Por exemplo, se eu pego e faço uma lista de compras, é uma lista de compras. O texto poético, ele tem que abranger um universo, todo mágico, ele tem que abranger um universo que atinja o espírito das pessoas, que ajude, que fale algo que assuste e que atraia, né. Porque a boa obra de arte, ela primeiro tem que impressionar, ela assusta, aí você olha para ela, né. Então, eu acredito que a obra poética, ela se diferencia de um texto não poético, né, por essa inspiração, seja universal, vinda de algum, eu não sei explicar, né, porque eu não vou falar Deus, porque eu acredito em Deus, né, eu acredito que a inspiração vem de Deus, mas muita gente não, né, eu não vou dizer, porque há várias correntes, né, de crenças, e eu respeito todas, eu acredito que há uma energia, né, que a gente está em contato o tempo inteiro. Nikola Tesla, eu nem queria citar, porque não é a área aqui, a área aqui é a literatura, mas Nikola Tesla fala que passado, presente e futuro em certo momento se misturam, né, então é possível receber sensações do futuro, assim como eu posso receber sensações do passado no meu presente. Então eu acredito bem nisso, eu acredito que, no meu mundo poético, eu acredito que o tempo é relativo, né, parafraseando Einstein, é muito relativo. Então o texto poético, ele abrange toda essa dimensão e entra para a eternidade. A segunda pergunta é, a sexta pergunta é, ah não, a quinta pergunta é, como saber se um poema ficou bom ou não? Cara, eu aprendi a analisar o todo pela unidade. Eu sou a unidade, que ao mesmo tempo está em contato com o tudo. Se eu me emociono com aquele texto, sinto que ele foi sincero, e que ele vai acrescentar alguma coisa boa para a humanidade, então eu sei que ele ficou bom. Ele tem que ter beleza, sinceridade, espiritualidade, né, ele tem que ter esse contato com esse ser maior, e ao mesmo tempo com toda a existência. Tipo, a gotinha d'água tem que tocar o oceano. Uma vez que ela toca o oceano, ela sente todo o oceano. A sexta pergunta é, qual é a função social da poesia? Muita gente aposta no esporte, e é válido, desculpa, e é válido, porque o esporte tem tirado muitos jovens das ruas, e dado um futuro a eles, um futuro melhor. Mas eu acredito que a cultura, a arte, em geral, eu não vou dizer só a poesia, todo tipo de arte, né, mas ela contribui para que o jovem ache um rumo, acredite em si, o importante é acreditar nas potencialidades que cada um tem. E a poesia, ela vem trabalhar isso espiritualmente, né, O jovem, ele aprende que, ele acredita e começa a acreditar que ele pode fazer a diferença através das letras, através de uma musicalidade espiritual, que é a poesia. Então, aí vem a importância de uma divulgação dessa temalidade, que é a poesia, né, para que o jovem possa se expressar mais livre e felizmente, livre e satisfatoriamente, melhor dizendo, o seu mais íntimo, né, porque aí ele se torna mais sincero, precisamos de sinceridade, né. A sétima pergunta é, o poeta é um ser privilegiado a nível intelectual? Tivemos grandes poetas com uma capacidade muito grande intelectual, tipo o Vitor Hugo, o francês, Goethe, eu não sei como expressar, eu falo Goethe, o alemão que escreveu Fausto, Dante Alighieri, enfim, é preciso muita capacidade, muito estudo, né, Dante falava vários idiomas, tinha toda uma cultura teológica, estudou vários livros clássicos, então, mas há algo também instintivo, muito instintivo, a poesia, ela é muito de inspiração, eu mesmo já escrevi coisas que eu nunca imaginei que escreveria, e ficaram belas, então, eu não acredito que o ser humano tem que ser, ou o poeta tem que ser privilegiado a nível intelectual, ele tem que ser poeta, ele nasce poeta, e pronto, é o que eu falei das pessoas simples, que recitam o Cordel, muitas nem tiveram estudo, e fala do seu jeito, comunica do seu jeito, e fica lindo, é poeta, o que o poeta pode fazer, essa é a oitava pergunta, o que o poeta pode fazer para o desenvolvimento do seu povo, sua nação e o mundo, o que o poeta pode fazer? cantar esse dom que Deus deu para ele, com toda sinceridade, cantar, espalhar, tentar espalhar, tentar divulgar o melhor de si, e mostrar que vale a pena sonhar, e acreditar no sonho, o mais importante é acreditar, tudo que temos hoje, um dia foi sonhado, e a poesia é um sonho que se torna realidade, na vida de um povo, de uma nação, do mundo, então é muito importante, que o poeta, dê também sua opinião, sobre as coisas, e mostre o amor que tem, por cada pessoa, por cada ser vivente, então foram essas perguntas, é assim que eu melhor achei para responder, eu não sou bom em responder perguntas, nem respondo, muitas vezes nem respondo, eu fico às vezes em silêncio, é no papel que eu escrevo, é ali que eu me desabavo, pessoal, é o seguinte, espero que silva de alguma coisa, esse nosso bate-papo literário, agora eu quero recitar dois poemas, um eu acabei de escrever, ai que incrível, acabei de escrever mesmo, de verdade, e vou recitar para vocês, ele se chama, Rastros e Rimas, Minha alma, rastro de eternidade, saudade de cores, campos, e mulheres, palácio encantado, dos meus versos sinceros, que por não ter tesouros, recobri os de sonhos, belos sonhos, de humanidade, gigantes, pássaros libertos, tempestades, de inspiração, que se dispersam, na comoção dos meus lamentos, de felicidade, cidades, construídas com suposta perfeição, com paredes e ruas, bem sustentadas nas rimas, no imenso azul estelar, do livro, diversos, que prima, por páginas viajantes, que um dia, alguém escreverá, Minha alma, rastro de eternidade, soberba vocação, de velhos magos secretos, tambores ao luar, na descida dos ventos, à espera do lindo sorriso, do amanhecer nuclear, e tudo é graça, e aprendizado, ao meu lado, cantam textos sagrados, num acordo novo, de novas auroras multicores, na dança ritmada, do palhaço poeta, e de seus legítimos amores, acabei de escrever esse poema, se chama, Rastros e Rimas, Vou restar agora, o último, que eu também achei, muito interessante, esse foi esse de ontem, que eu concluí, se chama, Poço na Pedra, Antigas ruas do meu tempo, tão jovens, nas pedras da calçada, pontes, por sob rios, desdobradas, imensa satisfação, dos meus horrores, Há temporais lembranças, de algum tempo, romanceiro sutil, de muitas léguas, sublime beijo, encantado da natureza, alma que finge ser dor, alma de poeta, passos, que se prendem, por vontade própria, mortal cidade, que não cabe no bolso, ou fosse eu, um valente, por entre guerras, a fugir de tudo, que não entendesse o meu colosso, belas moças, vivas flores da alma, soberba a alma, de algum poço na pedra, minha sorte, por vezes, sempre me erra, e insisto, por mania, caminhar, recatado, ao amanhecer, vento, que bom é o vento, arrastão de ares, dos ricos sentimentos, continentes, ovário, cresco, de pureza urgente, extravagância extrema, bênçãos, e louvores. então, esse foi o poema, Poço na Pedra, né, e é isso aí, quero agradecer a todos, né, que ficaram até o final, e os que também não ficaram, e dizer que, estou sempre aí, gravando alguns vídeos, sobre literatura, né, tentando fazer a minha parte, divulgar, né, estamos sofrendo transformações, né, e, agora me lembrei, e quero falar para vocês, que mais um conto meu, né, será publicado, na editora Persona, né, é um conto, que pertence à linhagem, dos contos fantásticos, né, e se chama, o mistério do quadro, né, ele vai ser publicado, né, não sei quando, talvez daqui a uns três meses, estão preparando, e o texto foi escolhido, eu fico muito honrado, quero agradecer, e estou aí, então o negócio da poesia, é isso, acreditar nos sonhos, acreditar nessa voz espiritual, que está dentro de cada um de nós, né, e se você não conseguir falar, o que está sentindo, escreva, né, e convido os jovens, a ler, né, sempre, né, e buscar conhecer a poesia, né, a poesia, ela pode fazer milagres na vida, gente, quero agradecer, muito obrigado a todos, um abraço apertado, e fiquem com Deus. e aí,